Os jornais brasileiros trazem nesta segunda-feira, dia 22 de julho, uma ampla cobertura sobre a desistência do presidente americano Joe Biden em disputar a reeleição. Confira, Folha de Pernambuco, a desistência de Biden e as consequências. Pressionado após o desempenho desastroso no debate com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que não mais vai concorrer à reeleição. Diário de Pernambuco, desempenho fraco leva Biden a deixar a disputa. Em decisão já esperada e que arrastava há dias, o presidente americano endossou o nome da vice, Kamala Harris, para concorrer em seu lugar. Folha de São Paulo, sob pressão, Joe Biden desiste de ser candidato e apoia a vice contra Trump. Na primeira decisão do tipo, desde 1968, democrata segue a apelos de que não reúne condição cognitiva para disputar a reeleição. O estado de São Paulo. Biden desiste de reeleição e anuncia apoio a Kamala Harris para a Casa Branca. Após pressão de líderes do partido democrata, atual presidente sai do páreo, vice-favorita a obter a indicação. O globo. Biden desiste. Presidente cede as pressões e apoia a Kamala. As eleições nos Estados Unidos têm uma nova reviravolta. As eleições nos Estados Unidos têm uma nova reviravolta. O que é isso?